Você foi O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O maior dos meus erros A mais estranha história Que alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade faz lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que já aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi De querer De querer Porque eu Decidi Te lembrar Quantas vezes Eu tenho a vontade Sem nada Perder Você foi Você foi Toda felicidade Você foi a maldade Que só me fez bem Você foi O maior dos meus planos E o pior dos enganos Que eu pude fazer Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu gosto de ter Só assim Sinto você bem perto de mim Outra vez 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 Outra vez